E a questão do Paulo Roberto, o que ajudou muito ele, foram os resultados. Porque quando ele atuou na lateral direita, o Corinthians venceu. O Corinthians venceu o Vasco em São Januário, venceu o São Paulo na Arena. E se eu não estou enganado, eu posso estar equivocado, mas eu acho que naquela época ele pegou uma sequência de três jogos, porque o Fagner foi para a seleção junto com o Rodriguinho. Então, mas enfim, isso é irrelevante. O Corinthians venceu os jogos. Então passou aquela imagem que o Paulo Roberto arrebentou na lateral e não foi. Ele sofreu bastante na lateral. Foi legal, se dedicou, se dispôs a ajudar na lateral. Mas não é o cara da lateral, não é? Ele foi beneficiado, entre aspas, pela vitória. No jogo lá em São Januário, aquele atacante baixinho, tal de manga, deitou e rolou em cima dele. Então ficou essa imagem de que o Paulo Roberto, digamos assim, dá conta da lateral. Eu lembro no jogo lá do Chile, que inclusive o Léo Príncipe foi o titular, ele sai machucado, o Paulo Roberto entra, ele leva um drible desconcertante na lateral, até semelhante ao lance que o Mantuã leva contra o Bragantino no Paquembu, o cara cruza a bola e sai o gol. Então assim, às vezes o resultado eles ocultam algumas situações e não acho que o Paulo Roberto seja peça para a gente contar na lateral, não. Pelo menos é a minha opinião. As pessoas falam aí, não é o Príncipe, né? Mas a partir do momento que a própria comissão técnica deixou claro que ele estava meio que afastado, tudo para reaproveitar o cara... É muito agora, integrar o banco, né? É, tem sido relacionado agora, mas eu acho que foi muito mais por necessidade. No tempo, é. Se ele já não mostrou você grande coisa, ainda sem ritmo, voltando desse jeito, não vai prestar, cara.